Hoje é dia da publicidade absurda, porque vamos ver mais uma seleção de comerciais que com certeza passariam longe da TV hoje em dia. Fala, noventistas! Aqui é o Noji, começando com o comercial de cerveja, meu amigo. Com certeza não teria nem chance de rolar na TV hoje em dia. Se eu olhar só sinceramente como seu consultor de festas, eu vou lhe dizer, você é um fracasso, viu? Esse nosso réveillon está parecendo um bingo. Mas não tem mais, nem mais. Olha só que lista é essa. Vamos tirar todas as tias, deixa só as sobrinhas. Mas a tia me louca. O que você escreveu aqui, carnal? Pumxi. Não, pumxi não, Eliseu. Pumxi é coisa de moça, é coisa de boi... Eliseu, nós somos espadas. Eu sou capeta, sou demônio, sou lufo, filho do Beuzebú. Nos anos 90, além de ser perfeitamente normal a publicidade de cigarro, ainda tinham propagandas como essa aqui do Dallas. Cada vez mais pessoas estão se dando bem com Dallas. Hoje eu vou me aceitar, só vou me ligar no que dá pra ver. Pega bem com uma Dallas, com Dallas eu vou me dar. Pega bem com uma Dallas, com Dallas eu vou me dar. Pega bem com uma Dallas, com Dallas eu vou me dar. E você, não toca nada? Só vioso. E eu também, quando for grande, também quero aprender a violar tocão. Fala a verdade mesmo pra vocês, sinceridade. Tô até agora sem entender esse comercial. Gente, esse entre sai de ofertas me deixa doida. Frango especial, quilo 3,95, somente 3,95. E mais cervejas e refrigerantes a preço de custo. Diz o bom de trânsito. Não sei se é um problema, o certo é que transar me cansa. E no receio do telespectador repetir o comercial em casa, valia tudo. Até xingar ele em rede nacional. Não seja babaca, isso é apenas um comercial. Vê se não vai sair por aí empinando pipa em dia de chuva. E sim, houve um tempo em que comercial de carro era com um roteiro desse tipo aqui. Pai, o que é determinação? Determinação? É a gente querer ultrapassar o caminhão e ultrapassar. Entendi. Pai, eu quero dar uma guinada na vida. Guinada é virar, mudar. Assim, ó. Entendi. Pai, o que é refrear o impulso sexual? Entendi. E pra fazer o marketing de produto pra emagrecer, os caras me mandavam uma dessa. A palavra-chave pra emagrecer é substituir. Substituir uma refeição pesada e cheia de calorias por uma refeição leve. Sopa leve. Aí você aproveita e substitui aquele seu marido que não malha, vive no sofá vendo futebol, por um com menos calorias. Menina, você não imagina como isso emagrece. Em vez de cortar, substitua. Tome sopa leve e entre em forma enquanto se alimenta. Sopa leve. Mais sabor. Menos calorias. Foi um bombadão grandão lá, Fidore. E até propaganda de Guaraná, mas parecia um trechinho do filme American Pie. Comporta-te. Alô, vocês entregam o comercial do Guaraná Antártica a domicílio? Ah, entregam? Foi aqui que pediram o comercial de pizza com o Guaraná Antártica. Fica aqui. Chega mais. Vamos tomar Guaraná. Fica aqui. É pizza com Guaraná Antártica. É mussarela, calabresa, quatro queijos e você do meu lado. Comercial de Guaraná Antártica não tem maldade. No Brasil, alegria. O sabor é aqui. Tô sabendo, vai. Essa propaganda fez muito sucesso na época, mas eu tenho lá minhas dúvidas se ela seria exibida na TV hoje em dia. Oi, dá uma brama. Brama? É na mão. Obrigado, hein? Obrigado você, gostosão. Eu acho que não tem problema um homem ter voz de garotinha. Já esse aqui do Eletro, se fosse hoje em dia, com certeza seria cancelado e xingado muito no Twitter. O Eletro diz que tem uma enorme variedade de produtos, marcas e preço baixo. Vamos ver, brother. Tem alguma novidade aí, minha gata? Aqui tem sempre novidade. Deixa eu te mostrar. Viu? O Eletro tem o melhor atendimento e as melhores ofertas. Só amanhã, só no Eletro. Conjunto Sistema Toshiba, R$45,60 mensais. Cozinha Compacta Manfró e Bárbara, R$20,70 mensais. Mas é só amanhã, é só no Eletro. Esse Eletro é um barato. Se é Eletro... Pode ir direto. Gente, outra época. E tem propaganda que eu sinceramente espero ter entendido errado, porque aí... Tá escutando? Ah, tô. Aí tinha um corpunda que veio babando, querendo me beijar. E os sete anões sementavam. Pequenininhos? Não, enormes. Do tamanho daquela porta. Ficavam pulando nas minhas costas. E aí chegou o Cavaleiro Negro. Quer te salvar? Não. Alguns colchões já vêm com pesadelo. Só existe uma maneira de acabar com isso. É procurar o selo Pró Espuma na hora da compra. Ele garante a qualidade do seu colchão e da sua noite. Bom dia. Não sonhou com o príncipe? Com dois. Ela é muito safadora. Outro elemento típico dos comerciais dessa época é aquela pitadinha de sacanagem no ar. Agora entre nós duas. É fácil ficar com as pernas lisinhas assim. O segredo é Beauty Lady. É um jeito novo, mais eficiente e menos dolorido de extrair os pelos pela raiz. Não existe outro com esse sistema rotativo. Que tira os pelos sem puxar a pele junto. Qualquer homem entende como o Beauty Lady funciona. Agora dá licença que é entre nós dois. Beauty Lady da Philips. O novo método de depilar pela raiz. Hoje tem! Já nas propagandas de cachaça, ai que os caras não tinham pudor nenhum mesmo. Boa ideia, olha aí, tá virando, tá mexendo com você. Boa ideia, olha aí, tá ficando mais sexy de ver. Boa ideia, olha só, que bonita, que gostosa que ela é. Boa ideia, todo mundo quer, tudo, tudo quer. Boa ideia, tudo, tudo, tudo. Boa ideia, é 51. Boa ideia, é 51. E aí, Daniel, tá fazendo um biquinho aí, tá vendendo cachaça agora? Sim. Não, não tô vendendo cachaça, não. Mas e pra você, qual foi o comercial mais absurdo do vídeo de hoje? Ou, você acha que esses comerciais teriam chance de rolar na TV hoje? Do jeito que as coisas estão cancelando tudo e todos por qualquer motivo? Comenta aqui embaixo. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu gostei aqui embaixo, compartilha com todo mundo. Lembrando que pra se tornar noventista é fácil, é só inscrever-se no canal. Eu vou deixar claro da playlist com outros comerciais absurdos anos 90 que seriam cancelados pra você ir ligar e continuar maratonando. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, nós já aqui, e fui! Valeu!